Um jogo, né, Almir, por detalhes, né, vocês fizeram um gol no finalzinho ali, sofreram bastante, mas passado. É, a gente entrou sabendo que o jogo não ia ser fácil, né, porque o time do Professor Jota aí é bem treinado, bem fisicamente, mas a gente entrou com a cabeça de ganhar o jogo, tivemos duas bolas ali que conseguimos fazer os gols e agora, se Deus quiser, a gente vai para a final e conseguir mais um título aí para o Verdão. Um jogo, assim, com cara de final hoje também, né, a quantidade de torcedor e principalmente a qualidade dos meninos, né? É, a gente já sabia que o jogo não ia ser fácil, né, a gente entrou com a cabeça que o jogo não ia ser fácil, o time deles é muito bom, né, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória, mas a gente tem mais uma etapa para vencer aí ainda, na final, contra o Thompson, ou quem que é o outro? O Unidos, né, ou o Thompson Unidos, mas se Deus quiser a gente vai conseguir vencer mais essa etapa aí. Tem preferência? Não, não, não tem não. O que vem, o que vem, a gente vai entrar de cabeça erguida, com o mesmo pensamento de entrar e fazer o nosso melhor, de dar o nosso melhor, entrar com vontade para vencer o jogo. Um jogo difícil, né, as equipes bastante igual e definindo detalhe, né, no finalzinho vocês fizeram o gol. É, jogo, jogo duro, todo mundo sabia que ia ser jogo duro, meninado veio, parabéns para os meninos mesmo, parabéns para o Capitão Jota fazendo um bom trabalho, um belo trabalho com esses meninos, cada ano progredindo mais, chegando em fases mais decisivas que os meninos, e isso é bom, isso é bom para o campeonato, é bom para a gente também, que a gente tem que dar uma acordada, não é só chegar e jogar e ganhar, todo jogo é jogo duro, e futebol ainda bem, ainda bem que hoje o Thiago estava iluminado para ajudar a gente, para a gente sair para a final, e quem sabe ser campeão mais uma vez. O Thiago teve uma chance, né, mas o Thiago teve umas três, ele fez duas, né. Está ótimo, o time é assim, o futebol é coletivo, o futebol tem que estar todo mundo bem, o dia que um está mal, o outro está ajudando, e é por isso, aí o nosso time é unido demais, eu fico muito feliz por ele e por nós chegarmos a mais uma final. Para muitos, fez a defesa da classificação, num chute que a bola veio do fundo, o cara bateu firme e você foi como um gato ali no rodapé, hein. Graças a Deus, né, pude ajudar, contribuir com a minha equipe, para a gente passar aí para a próxima fase e brigar para ser campeão, né. E é isso aí, galera aí também. Cada vez mais a gente sente que você está mais à vontade, cada vez mais confiante, né. Como que fez você pegar aquela bola ali? Isso aí é, às vezes a gente vai sem hit de jogo no início das partidas, mas de acordo com o que vai jogando no campeonato, vai pegando hit de jogo, né, e graças a Deus pude ser feliz em pegar aquela bola ali. Raius, novamente vocês fazendo um belo campeonato, mas na hora da decisão, por detalhe, vocês não ganham o jogo hoje, hein. É, infelizmente com duas falhas nossas aí, né, eles conseguiram aproveitar muito bem e conseguiram fazer o gol, mas mesmo assim vamos erguer a cabeça aí, próximo ano tem de novo. E você distribuindo bem o jogo ali, mandando basicamente no meio do campo, mas o que é que falta? É experiência para vocês chegar a uma decisão? É, falta bastante experiência, né, os meninos são muito novos aí, mas se Deus quiser, ano que vem ainda vai ser campeão, hein. E agora, né, treinar pensando no Goianese, o que você pensa? É, treinar pensando no Goianese profissional aí, quem sabe subir aí e destacar aí e sair para fora aí, se Deus quiser. Primeiramente eu quero agradecer a Deus aí e todos os meus companheiros aí, e é isso aí. Capitão, semifinal, jogo por detalhe, né, e vocês ali levando um gol basicamente em duas falhas, e o mais doito foi o último gol que foi no finalzinho, né, o que é que o senhor passa a fazer uma avaliação na participação de vocês? Olha, futebol realmente é jogado, meu time foi superior, com certeza disso, jogou mais bola, teve mais capacidade, o goleiro Léo fez umas três defesas espetacular, agora também um gol lá, estava no lance, o goleiro acabou aquela regra de 1900 de Volte, que o goleiro é intocável, acabou muito tempo que acabou isso, bola dividida, a bola foi um gol listo, o juiz deixou de marcar, mas infelizmente aqui em Goianesa, eu vou dizer, ser sincero mesmo, aqui em Goianesa, essa garotada não vai ganhar nunca desse time aí, porque sempre o juiz puxa para o time maior, o time que tem mais fama, o time que tem mais nome, e foi o que aconteceu hoje, eu digo isso com certeza, foi o que aconteceu hoje, o jogo no mínimo aí era ser dois a dois. Mas o time do senhor entregou dois gols, né capitão? Também o zagueiro, o último gol, ele tabelou com o menino fazer o gol, né? Não, é um detalhe, a bola eu vi dessa maneira, o Micael tirou a bola, mas tirou mal, a bola caiu no pé do cara, errou, mas é detalhe, essa jogada assim, foi treinado, quem fica no primeiro palco, quem fica no segundo palco, quem marca a bola, quem é o que ataca a bola, foi treinado, isso foi tudo treinado, mas infelizmente aconteceu, agora eu volto a reprisar, Jota, foi um absurdo o que o juiz fez, um absurdo, e eu tinha falado para ele, Murilo, apita só o jogo, vamos jogar, que seria um jogão de bola, você viu que meu time tocou mais a bola, teve mais porta de bola, jogou mais do que o Verdão, eu não digo que colocou no bolso, mas jogou muito mais do que o Verdão, todo mundo viu e a torcida viu aqui, muita falta que ele deixou correr, mas infelizmente hoje a gente estava num dia que se a gente fizesse três gols não ganhava o jogo. O senhor acabou colocando o foguetinho, faltando 45 minutos já, ele jogou três minutos, o senhor estava tão consistente com o time do senhor, que o senhor não quis nem fazer alteração? Todo mundo estava bem fisicamente, nós treinamos a semana todinha, porque eu falei que eu não ia mexer no time, mas depois que levou um gol, eu tirei o Igor, que também estava bem, para dar mais velocidade, o foguetinho pegou até uma bola pelo lado direito, teve até capacidade, mas perdeu a velocidade, mas dava para ter empatado já num finalzinho, mas infelizmente não deu certo, mas foi jogado, gostei da garotada, deu os parabéns para a garotada, jogou de igual para igual, não estou tirando os méritos do Verdão, é um time muito forte e muito bem, mas tinha que jogar igual para igual, que como nós jogamos, agora eu acho, torna a repetir, o juiz ajudou o time do Verdão. Um jogo difícil, né Tiago, mas você hoje estava iluminado, teve duas, três chances, você colocou para dentro duas vezes. É verdade, Jota, jogo muito duro, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, o time deles é um time jovem, bem treinado pelo capitão Jota, e a gente sabia que ia ser um jogo muito pegado e que ia ganhar aquele que tivesse mais oportunidades convertidas em gol. Graças a Deus, hoje eu pude ajudar a equipe fazendo os dois gols aí, que levou o nosso time para mais uma decisão. E o detalhe é que você estava no local certo, a bola bateu na trave, bateu no goleiro, e sobrou você bem dentro da área, ele bem colocado, fez os dois gols. Verdade, verdade, dois gols de oportunismo, a gente estava bem colocado lá, e graças a Deus eu tudo certo, a gente saiu com a vitória.